Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à matéria de administração, ok? E aí, claro, né, quero que você visualize comigo qual o tema que nós vamos abordar nessa aula dessa vez, tá certo? Bom, nós vamos tratar a respeito da teoria clássica. A teoria clássica, pessoal, é a teoria de Fayol. O Fayol, com certeza absoluta, dentro da história aí da administração, sem sombra de dúvida, muito provavelmente foi a pessoa mais importante aí no quesito, né, da administração, dos conceitos da administração. Por quê? Porque Fayol trouxe para nós os 14 princípios da administração. Para você ter uma ideia, uma noção de tempo, de prazo, esses 14 princípios mencionados por Fayol é mais ou menos por volta de 1914. Eu não quero que você, claro, se preocupe aqui com as datas em si, porque é justamente só para você ter uma noção, para você ter uma ideia, ok? Outra coisa interessante aqui da administração clássica de Fayol, que a diferencia, na verdade, da administração científica de Taylor, é que Fayol, ele tem um foco, na verdade, na estrutura. Fayol passa a ter um foco aí na estrutura. E o que significa, a bem da verdade, pessoal, tem um foco na estrutura. É o foco na gerência, na organização como um todo, tudo bem? Na estrutura organizacional, que é uma coisa bem diferente do que Taylor pensava. Taylor já trabalhava mais com o foco na operação, no operacional, na execução do trabalho, tudo bem? São visões aí diferentes. Apesar de existirem aí algumas semelhanças, evidentemente, nessas duas teorias, a teoria científica, a teoria clássica de Fayol, a teoria científica de Taylor e a clássica de Fayol, evidentemente, nós temos mais diferenças do que semelhanças nesse sentido, certo? Voltando aqui para o slide, quero que você continue visualizando aí comigo, a respeito do tema, né, que nós estamos tratando. Bom, o primeiro princípio é o princípio da divisão do trabalho. O que significa, no caso aqui, a divisão do trabalho? A divisão do trabalho aqui, para Fayol, tem a ver com a departamentalização, ok? Ou seja, né, dividir a própria organização em departamentos, tem uma divisão de departamentos de setores e, consequentemente, cada setor vai trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais interessante para a organização, tudo bem? Outra situação também que nós temos aqui, que é o segundo princípio de Fayol, é a autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito é o direito de dar ordens, de repassar ordens para os seus subordinados, né, e, consequentemente, quem tem a autoridade passa a ter, evidentemente, a responsabilidade perante esse operário, os trabalhadores, ok? E os trabalhadores, né, os operários, eles precisam ter disciplina. E ter disciplina aí, pessoal, significa justamente a ideia de que as pessoas, elas precisam, na verdade, respeitar a autoridade. Existe uma autoridade, uma pessoa que está na linha de comando, numa escala aí de comando, ok? E, consequentemente, você que é subordinado, precisa ter disciplina, obediência às ordens, beleza? Outro conceito que nós podemos observar aqui no de Fayol é a unidade de comando. Já a unidade de comando tem a ver, justamente, em você saber exatamente quem é o seu comandante. Então, aqui está o superior e o superior, obviamente, ele tem o quê? Os seus subordinados, né? E cada subordinado aqui sabe exatamente de onde está vindo a ordem, quem está emitindo a ordem. Logo, uma ideia de um único comandante, certo? Outro princípio aqui de Fayol é a unidade de direção. A unidade de direção tem a ver em você ter um caminho, né? Qual o caminho a ser seguido por todos? Todos, na verdade, numa mesma ideia, numa mesma direção. Temos aqui um outro princípio, que é o princípio 6, significa ordem. A ideia da ordem, na verdade, aqui, no caso, até vou colocar aqui a parte, para você entender e visualizar comigo melhor, ordem significa que cada coisa, cada coisa precisa, precisa estar no seu lugar, cada coisa no seu lugar, tá bom? Isso significa o quê, na verdade, para Fayol? Uma ideia de organização. É preciso que o trabalho esteja organizado, porque com a organização, consequentemente, a gente consegue alcançar melhores resultados, ok? E temos aqui também a equidade. A equidade é no sentido da justiça. O que que acontece aqui, né, pessoal? É importante que as pessoas que trabalhem na organização se sintam assim, que a organização trata as pessoas com uma determinada justiça, com equidade, com igualdade. Então, se eu consigo alcançar resultados satisfatórios, consequentemente, é preciso existir essa equidade dentro da própria organização, ok? Bom, tanto continuidade, vamos lá. Além disso, outro princípio aqui do senhor Henry Fayol é a estabilidade. Então, ele pregava que é mais importante que as pessoas tenham estabilidade dentro da organização, porque a estabilidade, ela traz o quê? Ela traz vínculo, ela traz comprometimento. Quanto mais tempo você passa dentro de uma organização, mais comprometida você fica com ela, né? E essa coisa da estabilidade nos faz perceber o seguinte, que nós, nosso dia a dia, nós precisamos disso, a bem da verdade, né? Fazer parte daquela organização, sentir que você faz parte de uma instituição, é megamente importante, porque você acaba tendo esse vínculo, esse comprometimento. Passa a ser a sua segunda vestimenta, né? Você veste a camisa da empresa, tá certo? Bom, outra situação que nós podemos observar aqui também, no caso, é a subordinação dos interesses individuais aos gerais. O que que isso significa, pessoal? Significa dizer que aqui é o seguinte, a gente pode pensar no bem comum, certo? No bem comum, no interesse de todos e no interesse da organização. O interesse geral, ele é mais importante do que o interesse individual. Então, o interesse geral tem que estar acima dos interesses individuais, ok? Iniciativa. Iniciativa tem a ver com o que as pessoas, na verdade, precisam trabalhar voltadas a uma determinada criatividade. Pensar de que maneira elas podem, na verdade, surtir efeito para a própria organização, ok? A remuneração. A remuneração passa a ideia daqui dos pressupostos, pressupostos materialistas. E esses pressupostos materialistas têm a ver justamente com uma remuneração justa. Você tem que ganhar de acordo com o que você realmente trabalha, tudo bem? Dentro de um padrão mínimo de produção, que era uma coisa até mesmo que o Frederic Wiesel Taylor já havia comentado, que você deve ter visto isso comigo numa aula anterior, tudo bem? Mas é importante também que haja um plano, um plano de incentivo salarial, tá? E esse plano de incentivo salarial vai fazer com que, na verdade, você tenha condições de ganhar de acordo com a sua produção, tá certo? Bom, outra coisa também que o senhor Henry Vaillock pregava era a centralização. Já a centralização, pessoal, ela vem no intuito, na verdade, de que existe uma ideia de decisão, uma tomada de decisão, só que essa tomada de decisão está no topo. Então, veja, se a gente pensar aqui numa ideia de organização, principalmente naquela época em que as organizações eram bastante verticalizadas, nós vamos ter aqui uma estrutura bastante verticalizada, mas que o camaradinha que está aqui no final, né, lá no operacional, ele não pode tomar decisão. Por quê? Porque a decisão, a decisão, ela está no topo, a decisão, ela é centralizada. Então, não se falava, evidentemente, numa autonomia, numa descentralização, ao contrário, tudo bem? Outra coisa que nós vamos ter aqui de princípio é a cadeia escalar. Esse desenho aqui que eu fiz com você já, basicamente, é a ideia da cadeia escalar, onde você tem uma escala de comando, né, uma escala de comando aqui bastante o quê? Vertical. Então, a gente vai ter a diretoria, a gerência, os encarregados, os supervisores, chefias e assim por diante, certo? E um espírito de equipe que as organizações precisavam ter, no sentido de que as organizações, elas precisam trabalhar em conjunto com os seus funcionários, certo? É preciso ter esse espírito de equipe para que a organização consiga alcançar resultados aí, no caso, satisfatórios. Então, a gente pode perceber, esses 14 princípios da administração são muito importantes e, claro, evidentemente, até utilizados nos tempos atuais. Aliás, a gente pega todas as teorias que existem, né, teorias voltadas à administração e conseguimos perceber e visualizar que são utilizadas até hoje essas teorias em algum momento, em alguma parte, tá certo? Então, ó, para deixar bem claro para você, a teoria científica de Taylor, que nós já tínhamos estudado, tem foco no operacional, tem foco nas tarefas. Já a teoria clássica de Fayol, nomes diferentes, cuidado na hora da prova, tem foco na estrutura organizacional, tem foco na gerência. Por quê? Porque Henry Fayol não estava só visualizando a operação, o trabalho, a tarefa em si, ele estava visualizando a estrutura como um todo. Então, enquanto Taylor tinha uma visão de baixo para cima, Fayol tem uma visão de cima para baixo, tá certo? Guarda isso, que já foi tema de prova, hein, esperto. Bom, o que mais que nós podemos visualizar aqui a respeito da teoria clássica, da administração clássica de Fayol? Outra coisa que nós podemos perceber na teoria de Fayol são as funções que uma organização deve ter de acordo com Fayol. Então, nós temos aqui, ó, a organização precisa ter funções técnicas, certo? Funções técnicas. As funções técnicas, essa cor aqui não ficou legal não, deixa eu trocar de cor, ficou amarelo aqui, cai bem, né? Ó, as funções técnicas têm a ver justamente com a realização realização, realização das tarefas, ok? Ou seja, em executar, na execução do trabalho. Por exemplo, eu estou ministrando aula aqui para você, consequentemente eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma função técnica, tá certo? Só que a organização também precisa de funções comerciais. As funções comerciais, pessoal, elas têm a ver, a bem da verdade, com área de compras e área de vendas. Isso tem a ver com funções comerciais. Ah, por que isso, pessoal? Porque, para para pensar, uma organização, para ela vender um produto, ou até mesmo vender um serviço, né, ela precisa, a bem da verdade, ter um departamento de compras muito eficiente, para que esse departamento de compras saiba comprar na hora certa, qual é a matéria-prima, negociar com o fornecedor. Então, isso é uma função comercial da organização. Agora, veja que interessante, esses conceitos lá de Faiol, de 1914, são utilizados, inclusive, até no nosso tempo hoje, né? E é interessante a gente observar aquele conceito do princípio que eu comentei para você, do princípio da departamentalização. Nós conseguimos enxergar por meio dessas funções comerciais. Veja, as organizações, elas passam a ter um departamento de compras e passam a ter também um departamento de vendas, certo? Beleza? Bom, outra função aqui importante, são as funções financeiras que as organizações também precisam ter. Deixa eu só trocar aqui de cor, ó, funções financeiras. Aqui, no caso, a organização, ela vai estar preocupada com a parte de contas a pagar, certo? E também contas a receber. Então, a organização, ela vai ter isso, né? As contas a pagar e as contas a receber dentro do processo aí das funções financeiras de uma organização. São, na verdade, no total, seis funções que a organização precisa ter. Nós já verificamos três aqui, então vamos dar continuidade, porque nós também temos aqui as chamadas funções contábeis. Já a função contábil, ela está preocupada com o quê? Com balanço, né? Da organização, com registro, ok? E temos aqui também funções de segurança. Já as funções de segurança estão preocupadas com o patrimônio da organização e como, na verdade, tem uma segurança para o patrimônio. E, por fim, nós temos mais uma função aqui chamada funções administrativas. Eu posso garantir para você que as funções administrativas são as funções mais importantes e em que, claro, né? Foram mais enfatizadas ao longo do tempo. E por que isso, pessoal? Porque se a gente parar para pensar a respeito aí das funções administrativas, veja bem, todas as outras funções precisarão das funções administrativas, certo? Mas e quais são essas funções administrativas, né? Na verdade, na época de FAIOL, nós tínhamos como função administrativa a previsão, ou também conhecida aí como planejamento, a organização, tá? Tínhamos também a ideia do comando, da coordenação e do controle. Mas eu quero que você visualize aqui comigo no quadro para ficar mais fácil essa informação. Olha só, funções administrativas. Então, nós temos aqui, ó, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas são as funções na época da teoria, teoria clássica, que a gente se refere aí ao FAIOL, Henry FAIOL, tá bom? A esse autor. O planejar, basicamente, é a ideia de você ter uma previsão, né? Na época aí de FAIOL, eu pensava muito nessa ideia da previsão para que possa ser, ter uma definição, na verdade, dos objetivos, objetivos, das metas e das estratégias, tá certo? Eu tô escrevendo aqui rápido, por quê? Porque você vai ter aula aí comigo sobre funções administrativas de uma maneira mais aprofundada, tá? Já a organização tem a ver com a implementação, certo? Do plano, da ideia do plano. O comando, comandar, significa dizer que você precisa de alguém ali no comando, né? Para emitir as ordens. O coordenar, significa dizer fazer ajustes, porque aquilo que foi planejado, que está sendo implementado, né? Organizado, precisa de ajustes. E o controlar tem a ver com a ideia da avaliação, de uma fiscalização. Então, essas são as funções administrativas. Mas eu quero que você tome cuidado com uma coisa aqui que é bem importante, que é o seguinte, pessoal. Veja bem. Essas são as funções administrativas para a teoria clássica de Fayol. Porém, hoje, nós vivemos o que nós chamamos aí de neoclássica. Já na teoria neoclássica, que a partir da década de 60, por Peter Drucker, nós passamos a ter uma mudança aí nessas funções administrativas. Onde você vê aí cinco funções administrativas, hoje, na verdade, nós temos aí quatro funções administrativas, tá? Que eu vou até colocar aqui no quadro para você, para chamar a sua atenção e você guardar essa informação. Olha só. Hoje, como funções, como funções administrativas, nós temos o planejamento, o planejamento, tá? A organização, a direção e o controle. Tá bom? Então, essas são as funções. Quatro funções, tá vendo? Então, essas funções aqui ligadas à teoria neoclássica. Teoria neoclássica, ok? Ou seja, uma evolução da teoria clássica, claro, né? Já na teoria clássica, são cinco as funções. Na teoria neoclássica, a gente vai chamar aqui de pode ser. Tá vendo? Essa associação aqui, mnemônica. Pode ser. Já na teoria clássica, nós chamaremos aqui de PO3C. Dá para você enxergar isso, ó? Olha só, PO3C. Por quê? Planejar, organizar e os três Cs. Comandar, coordenar e controlar. Tudo bem? Beleza? Ó, vale lembrar para você também o seguinte, tá bom? Que a teoria clássica aqui de Fayol também passa a ter certas disfunções ao longo do tempo. Essas disfunções têm a ver com o sistema ainda, apesar de tudo, ainda um sistema entendido como um sistema fechado, onde não há uma interação entre as partes. Tudo bem? Pelo menos não tinha esse conceito ainda para a época. Aqui nós também temos, na verdade, pressupostos materialistas, onde a motivação ainda está ligada ao bem material, certo? E que a gente, na verdade, tem uma certa diferença atualmente, ok? São os dois principais, as duas principais disfunções aí da administração clássica de Fayol. Beleza? Legal. Agora nós vamos resolver algumas questões para que você possa observar como que esse tema já foi perguntado em prova de concurso. Visualiza aí comigo, bora lá. Vamos lá? Vou colocar aqui para você visualizar as questões. Bom, temos essa questão aqui que é no concurso da Banca CESP e essa questão diz assim, ó, para a teoria clássica da administração, são quatro as funções do administrador. Planejar, organizar, administrar, dirigir e controlar. Bom, galera, está certa ou está errada essa questão, hein? Me diz aí. A questão, ela está errada, tudo bem? Por que essa questão está errada? Porque ele está dizendo aqui, ó, para a teoria clássica da administração, está dizendo que são quatro as funções do administrador. Errado. Para a teoria clássica da administração, são cinco as funções do administrador, que é o PO3C. Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas funções aqui, ó, pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar é da teoria neoclássica e não da teoria clássica. Está vendo? Como que isso pode ser perguntado na sua prova? Aqui você já teve uma noção. Eu tenho certeza absoluta que se você não tivesse assistido a essa aula, dificilmente você marcaria essa questão aqui como errada, né? Porque muito provavelmente você vai, ó, pô, peraí, deve estar certo isso aqui, né? Mas está errado porque é PODC, PODC é da teoria neoclássica. Vamos resolver mais uma questão aqui, vamos lá. A questão é de 2018, ela caiu no concurso aí da Banca Unesp para a Câmara de Olímpia e a questão diz assim, as organizações baseadas no princípio da unidade de comando são aquelas que tem, ó, princípio da unidade de comando, tá certo? Princípio da unidade de comando. Princípio da unidade de comando, é, a gente pode observar o seguinte, a alternativa diz assim, como vantagem, uma melhor supervisão técnica devido à especialização dos órgãos e comunicações diretas e sem intermediação. Bom, aqui, na verdade, está ligado à supervisão técnica, a gente pode pensar, na verdade, na função técnica da organização, né? Na função técnica da organização, certo? E podemos aqui pensar também na supervisão, não faz sentido aqui a unidade de comando, tá? A alternativa B diz assim, ó, como desvantagem, a subordinação múltipla que provoca a diluição de autoridade de comando. Bom, gente, se está se referindo à unidade de comando, a gente não tem subordinação múltipla, beleza? Na alternativa C, como desvantagem, a tendência à concorrência entre os diferentes especialistas. Bom, não tem nada a ver com unidade de comando, você tem tendência à concorrência a diferentes especialistas. Alternativa D diz, como desvantagem, a existência de tensões e de conflitos dentro da organização. Ó, sinceramente, se a gente tem uma unidade de comando, ou seja, um único comandante, você pode até diminuir as tensões de conflitos. As tensões e conflitos, tá? Então, não tem nada a ver. E aí, consequentemente, ficamos com a alternativa E, que diz assim, o seu aspecto nitidamente piramidal. Você fala assim, nossa, mas por que, professor? Ué, para pra pensar. Eu tenho aqui um comandante e esse comandante tem o quê? Vários aqui subordinados. Mas eu sei exatamente quem é o meu comandante. Eu tenho um único comandante. Então, dá uma ideia de piramidal. A gente pode pensar também no conceito da cadeia escalar, né? Olha só. De uma organização, uma estrutura organizacional. Também isso aqui dá uma ideia também de piramidal. O cara lá do topo, lá de cima, é o comandante do restante, certo? As organizações, basicamente, elas são dessa maneira, dessa forma. Então, ficamos aí com a alternativa E nessa questão, beleza? Bom, eu tenho mais uma questão aqui para tratar com você. A questão é de 2018, agora é uma questão da FCC. Caiu no concurso da Sabesp para analista de gestão administração. A questão diz assim. Deixa eu só pegar aqui uma que é texto. A evolução das teorias administrativas é permeada pelas preocupações econômicas e sociais que se apresentam à época. Nesse sentido, destaca a teoria de Francisco Lacombe em Teoria Geral da Administração, que diz assim. Cada teoria das organizações dá mais ênfase a um aspecto específico da administração. Ou seja, isso é verdade. Olha só. Olha que interessante, galera, que eu quero que você entenda. Agora, nós estamos estudando as teorias da administração. Cada teoria tem um foco. Por enquanto, o que você já teve de aula comigo? Você teve aula de teoria científica da administração e agora teoria clássica. E eu falei para você que a teoria científica da administração tem foco nas tarefas. E comentei para você nesse vídeo que a teoria clássica da administração tem foco na estrutura, na gerência. Então, a gente já percebe que cada teoria dá mais ênfase a um aspecto específico da administração. Legal. Esse é o enunciado da questão. Aí a gente precisa visualizar o restante, né? Porque aí a questão diz assim, ó. Vamos ver aqui. Nesse cenário, a escola clássica tem como expoente em rifaiol. Expoente por quê? Porque, evidentemente, existem outros teóricos, tá bom? Mas o principal aí é o henri-faiol. Ele enfatiza o quê? Vamos ver. Alternativa A. O ambiente em que se encontra inserida a organização e seu grau de adaptação. Pessoal, é errado. Por quê? Porque, veja bem, no conceito aqui da escola clássica, a escola clássica aqui de henri-faiol, teoria clássica, ele não pensa nesse grau de adaptação. Não pensa a organização como um sistema aberto, e sim como um sistema fechado. Tudo bem? Alternativa B. A estrutura organizacional e as funções do administrador correlacionadas com a execução metódica do trabalho. Opa! Aí sim, correto essa informação, porque a gente vai pensar na ênfase, lembra que eu comentei? Qual é o foco? Qual é o foco da administração clássica? É justamente a gerência. É justamente a estrutura e as funções do administrador. Tanto que você acabou de visualizar, acabou de verificar aqui comigo, agora, instante, né? Justamente o quê, pessoal? Justamente as funções que uma organização precisa ter. Ou seja, as funções do administrador e o seu foco na estrutura. Tá? Por isso, a alternativa B é o nosso gabarito. Alternativa C. Os aspectos humanos da organização, em especial as relações interpessoais. Errado. Você vai visualizar comigo, num futuro próximo aí, num próximo vídeo, que aspectos humanos têm a ver com uma teoria chamada teoria das relações humanas, e não a teoria clássica aqui de Fayol. Tá bom? Alternativa D. O mercado em que atua a organização e adequação dos seus agentes para enfrentar a competição. O mercado em que atua já é uma teoria mais evolutiva e não aqui a teoria do Fayol. Flexibilidade da organização. Nada de flexibilidade. Ao contrário. A gente tem unidade de comando, a gente tem centralização. Então, evidentemente, que Fayol não estava preocupado com essa coisa da flexibilização. Ok? Beleza, gente? Tudo bem? É isso aí, galera. Bom, com isso, então, eu finalizo aqui, vou finalizar essa aula, tá certo? Espero que, mais uma vez, eu tenha ajudado na compreensão da matéria, que você tenha entendido as informações relacionadas aqui à administração clássica de Fayol. Vai guardando aí os conceitos dessas teorias, que, com certeza absoluta, você vai ter que resolver questões que vão ter uma abrangência maior de todas as teorias, evidentemente. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima oportunidade. Valeu! Olá! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Betim. Seja para o oficial de apoio à saúde ou para analista de gestão da saúde, ok? Bom, e se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, tanto para nível médio oficial de apoio à saúde, como para nível superior analista de gestão da saúde. Olha só, você vai ter acesso imediato, assim que comprar o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes quiser, teoria e questões comentadas no curso, material em PDF, tá? Bom, o valor do curso preparatório para oficial de apoio à saúde é de R$297,00 por apenas R$197,00 ou R$12,19,65. Já para analista, é de R$497,00 por apenas R$297,00 ou R$12,29,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link, de um, aliás, os dois links, tá? Tanto de oficial de apoio à saúde como analista. Você vai clicar no link e vai ser redirecionada à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tá certo? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá a sua dúvida, o que você deseja, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número? 11-974-65-6052, ok? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, já clica aí, já faz a sua matrícula no curso que você deseja, inicia a sua preparação. Grande abraço e até mais. Valeu!